E aí empatou, né? Empatou 1x1. Aí ele falou... Moleque, ainda bem que ele perdeu, porque eu peguei o caminho errado aqui, mano. Fui parar na frente da favela, filho. Vários cracudos, o moçoqueiro quase trapelou o cracudo. Caralho, mano. Moleque, moleque, caralho, é porque tu não vai sorrir, não faz sentido eu te falar, tá ligado? Nossa, mas eu fui pegar um retorno, depois quando eu vi que tava na parte errada da Brasil, lá na puta que pariu, deu dentro da favela, mano. Tipo, eu fiquei na frente das barricadas, obviamente. Nem cheguei a entrar, porque se eu entrar tava fudido. Mas caralho, moleque, que merda, que merda. Tô muito perto de casa já, pô. Muito perto de casa. Sei lá, 5 minutos eu tô em casa. Enfim, todo esquisito, né?